Você já acertou as contas com o Leão? Ainda não? Pois é, gente, neste mês agora de maio, encerra o prazo para a declaração do Imposto de Renda, viu? Em 2021, a expectativa é que 25.900 contribuintes em Três Lagoas enviem à Receita Federal as declarações do Imposto de Renda. Mas até o momento, apenas 15.000 contribuintes acertaram as contas com o Leão. O número está abaixo do esperado, não só na cidade, como em todo o país. A expectativa em Mato Grosso do Sul é que 447.000 declarações sejam feitas. Só que até agora, 238.000 foram enviadas à Receita Federal. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda começou em 1º de março e já encerra no dia 31 de maio. A data limite foi adiada em um mês para suavizar as dificuldades no recolhimento de documentos impostas pela pandemia da Covid-19. No ano passado, também por conta da pandemia, o prazo de entrega do documento foi postergado. Neste ano, a Receita Federal incluiu a obrigatoriedade de declaração do Imposto de Renda para as pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul explica quem deve fazer a declaração. São obrigados a apresentar a declaração todos aqueles que obtiveram rendimentos não tributáveis, isentos ou exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Bem como aqueles que em 31 de dezembro de 2020 tiveram posse ou propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300.000,00, dentre outras condições de obrigatoriedade. Lembre-se que no Mato Grosso do Sul, o horário se encerrará às 22 horas, 59 minutos e 59 segundos. Não perca o prazo, não deixe para a última hora. Apresente a sua declaração do Imposto de Renda. O programa para a declaração do Imposto de Renda está disponível para baixar no site da Receita Federal. O órgão destaca que os contribuintes que enviam a declaração primeiro também recebem a restituição na frente. O cronograma de restituição do Imposto de Renda foi mantido. Deste modo, o primeiro lote será pago no dia 31 de maio e o último em 30 de setembro. Quem não enviar a declaração fica sujeito ao pagamento de multa. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso que prorrogava até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Ele acatou uma recomendação da equipe econômica e manteve a data para 31 de maio.